O sinal pode ser captado pelos telespectadores maranhenses no canal 51.1, em TV digital. Na cerimônia, a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão também inaugurou seu canal aberto, o 51.2. As duas emissoras mantêm uma parceria. Os custos de implantação foram divididos. O senador Lobão Filho representou o presidente do Senado, Guernan Calheiros, na inauguração. Eu acho que a função da TV, da TV aqui, da Assembleia Legislativa do Maranhão, é aproximar aqueles escolhidos pelo povo para desempenhar o cargo de deputado estadual, aproximar ele do seu eleitor, do seu cidadão, mostrar o que o parlamentar está trabalhando em prol da comunidade que o elegeu.